Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e você que tá chegando agora também, seja muito bem-vindo. E no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês a minha jantinha e o prato que eu vou fazer é polenta. Gente, a polenta é um dos meus pratos preferidos, eu até postei esses dias no Instagram e aí resolvi repetir a dose. É um prato que me lembra muito a minha infância, né? Minha avó gostava muito, minha avó paterna gostava muito de fazer polenta e eu tenho muito essa lembrança dela fazendo. E o meu pai também gosta bastante de fazer polenta. Então me lembra muito a minha infância, né? Traz essa memória afetiva. E é um prato simples, gente, mas eu sei que muitas pessoas não sabem fazer. Então eu vou mostrar como que eu faço, que é uma forma bem fácil, mais simples e é um prato muito gostoso. Então bora lá pra receita. Vou começar a fazer aqui minha polenta, gente. E aqui eu tenho duas xícaras de fubá. Aí eu medi, ó, duas dessa aqui, né? Duas xícaras dessa. Aí o que você vai fazer? Você vai colocar um pouco de água aqui, ó, nesse fubá. Prontinho, gente, ele vai ficar assim, ó. Aí você vai colocando água e vai vendo. Aí você vai deixar esse fubá aqui descansando. E aí, gente, numa panela você vai colocar uma colher bem generosa de manteiga. Eu tô usando manteiga mesmo, não tô usando margarina. E você vai colocar também dois dentes, né? Dois dentes grandes de alho. Eu, como gosto de bastante alho, eu coloquei três dentes bem grandes de alho. E aí você vai refogar esse alho nessa manteiga. Meu alho já deu uma leve dourada aqui, gente. Olha só. Aí o que eu vou fazer? Eu vou acrescentar água. E aí a quantidade é o seguinte. Se você quiser ela bem cremosinha, você vai acrescentar quatro xícaras de água. A mesma medida que você usou pra medir o fubá, você vai medir a água. Quatro xícaras. Ela vai ficar um cremoso mais grosso. Mas se você prefere ela mais molinha, você coloca cinco xícaras, tá bom? Eu coloquei aqui cinco xícaras de água. Aí o que você vai fazer? Vai esperar essa água ferver pra você colocar aquele fubá que tá cremosinho ali de molho. Tô aqui esperando a água ferver. Já tá quase. E olha só. Eu já fiz aqui pra acompanhar a minha polenta um molhinho de... Molho de tomate, na verdade, né? Com carne moída. E aí o que eu fiz aqui, né? Eu faço dessa forma. E vocês aí em casa fazem do jeito que vocês estão acostumados. Eu só refoguei a carne no óleo, no óleo normal, óleo de soja. Coloquei um fiozinho. E aí eu gosto de refogar a carne sem o tempero primeiro. Aí eu refoguei, deixei ela bem sequinha. E acrescentei alho, um pouquinho de pimenta do reino e um pouquinho de colorau. E aí depois que eu refoguei bem, eu acrescentei o molho de tomate. Deixei apurar bem. E aí acrescentei o coentro, né? Que é algo que eu gosto bastante. Então esse aqui vai ser o acompanhamento da minha polenta. Minha água já ferveu, gente. E agora eu vou acrescentar, ó. Aquele fubá que tava de molho. Eu vou acrescentar ele todinho aqui, ó. Já coloquei, gente, todo o meu fubá que tava de molho ali descansando. E agora o que que você vai ter que fazer aqui, gente? Só mexer. Você vai ficar mexendo ele por pelo menos de 10 a 15 minutos, né? Por quê? Porque você precisa cozinhar esse fubá. Porque senão ele fica com aquele gosto forte do fubá, né? E não fica com gosto de polenta. Ele vai ficar com gosto de fubá. Então é muito importante que você tenha paciência de ficar mexendo aqui. Vou até abaixar aqui o fogo. E é isso, gente. Só paciência. E mexer aqui de 10 a 15 minutos. Aí você experimenta pra ver se já tá com um gostinho de polenta. Ou se ainda está com aquele gostinho do fubá. Minha polenta já ficou pronta, gente. Olha só como ela ficou super cremosa. Eu havia colocado 5 xícaras. E depois eu ainda coloquei mais um pouquinho, gente. Eu acho que depende muito do fubá. Mas a dica que eu dou é a seguinte. Se você for observando, né? No decorrer aí da preparação que tá muito grossa. Você pode colocar água durante o processo que dá super certo, viu, gente? E olha só como tá lisinha, gente. Por quê? Dessa forma que eu fiz de colocar o fubá de molho e misturar ele na água antes. Todo aquele processo de deixar descansando é mais fácil porque não corre o risco de empelotar. Tá vendo como tá super lisinha? Os pedacinhos que tem aqui é de alho, não é do fubá. Então eu vou montar ali meu pratinho porque polenta é assim. Você fez e tem que comer logo. Prontinho, gente. Já montei aqui o meu pratinho. E olha só, gente. Coloquei um pouquinho aqui de queijo ralado. Porque eu acho que esse molho aqui, né? A bolognesa, que é esse molho de tomate com carne moída, com queijo, fica super gostoso. Então eu vou comer aqui. Eu tava vendo ainda tá saindo uma fumacinha. Vou aproveitar que minha polenta tá quentinha. Pense numa comidinha gostosa, barata e nutritiva, gente. É a polenta. Se você nunca fez, faça aí na sua casa, gente. Vale super a pena. É um prato muito saboroso. E como eu disse pra vocês, é muito barato, né? Porque vai o que ali? Fubá, água, sal, né? Alho. Muitas pessoas nem utilizam alho, mas eu gosto de colocar. Porque eu sou a louca do alho mesmo, gente. Então foi isso. Vou encerrar o vídeo por aqui. E eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, ó. Não esqueça de deixar aquele like que me ajuda demais aqui na divulgação do canal. E, gente, quem é novo por aqui, se você caiu de paraquedas, fique à vontade pra se inscrever. E ativar o sininho de notificações pra não perder os próximos vídeos, tá bom? Um beijo. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.